Este é um evento típico da área de Science que permite que pesquisadores associados à pesquisa em computação possam dialogar e entender os problemas de alguma outra área. É isso que é pesquisa em Science, é pesquisa colaborativa em que ambos crescem juntos. No caso, a agricultura agropecuária, que até a gente chama de e-agriculture, o e é que nem e-mail, e o agriculture, porque em inglês agricultura, cobre tudo, cobre piscicultura, cobre pecuária, cobre todo tipo de zoo e fito, pesquisa. Então, aqui é uma forma, e nós estamos vendo por todo evento, uma forma excelente, um meio excelente, que a FAPESC está propiciando aos pesquisadores do Estado de garantir este diálogo e com novas aberturas de ver como é que a pesquisa em agricultura, agropecuária, piscicultura, ciências agrárias, pode lucrar com pesquisa em computação, com novas tecnologias e vice-versa. Na verdade, a projeção da produção animal para os próximos anos é o animal respondendo a cada estímulo dentro do sistema produtivo. O que a gente usa, falar, o animal como biosensor, é, na verdade, ele será o elemento tomador de decisões dentro da instalação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma ave, ela, pelo próprio sistema, todo monitorado, através da vocalização, através de outros inputs que nós vamos colocar nesse animal através de sensores, poderá tomar a decisão do grupo em abrir e fechar cortinas, ligar, desligar ventiladores, tomando a sua decisão visando o seu conforto, o seu bem-estar e auxiliando, assim, a produção. O bem-estar animal, na concepção geral da palavra, ele entra no sistema global de produção, pensando nas boas práticas a serem adotadas no sistema produtivo e a tecnologia vem auxiliá-lo a levantamento de dados, principalmente para evitar erros no sistema de produção. A partir do momento que o animal começa a expressar, através dos seus índices fisiológicos, índices comportamentais, seus índices produtivos, o estado dele naquele ambiente que ele está inserido, isso passa a contribuir muito para o bem-estar desse grupo de animais. Os sistemas integrados, eles funcionam bem ainda em pequena escala. Em larga escala já fica mais, ainda não é o momento, mas a pessoa ter gado, pasto, e plantar dois ciclos de cultura por ano e ainda ter linhas de eucalipto ou de outras espécies florestais, isso está crescendo no Brasil. A Embrapa já calcula em 11 milhões e meio de hectares, isso dados do ano passado. Então, é uma coisa que está crescendo e o Brasil é dianteira nisso. O Brasil, por questões ambientais, climáticas, e esses sistemas, eles vão tirar um pouco o papel de vilão da pecuária. A pecuária hoje, você fala, é pasto degradado, está desmatando, ainda existe isso, mas o pasto degradado é muito uma marcação de propriedade, não quer dizer que ele seja um pecuarista. E os pecuaristas mesmo, que são modernos e veem aquilo como um negócio, muitos pecuaristas estão virando produtores de grãos. A tendência é mais pecuarista virar produtor de grão também, do que um produtor de grão virar pecuarista. Isso a gente viu como uma tendência geral. O retorno é maior? É, é mais fácil, eu acho, para um pecuarista começar a produzir grão, do que para um produtor de grão cercar, que é um custo alto, cercar a fazenda e começar a ser pecuarista. Então, tem muitos pecuaristas que, o negócio dele ainda é a pecuária, mas ele produz safras de grão. E aí E aí E aí E aí